Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, vote Alckmin para presidente em 2018. O município de Linz em São Paulo é considerado modelo em saneamento básico pelo Trata Brasil. Linz SP é referência em saneamento básico. Em 2016, o prefeito Edgard de Souza, PSDB, foi reeleito para mais um mandato na Prefeitura de Linz, interior de São Paulo. O resultado nas urnas mostra o reconhecimento da população diante do bom trabalho realizado na sua gestão. E um exemplo disso é a rede de saneamento básico da cidade paulista. Para você ter ideia, 100% da população tem acesso à água tratada. Além disso, o esgoto é todo coletado e também tratado, atendendo a mais de 77 mil habitantes, população do município. Outro ponto de destaque é a rede de distribuição de água que possui apenas 15% de desperdício, enquanto a média nacional é de 36,7%. Esse baixíssimo índice de perda de água é um nível semelhante ao de países europeus. Como reconhecimento por esses números incríveis em saneamento básico, a cidade recebeu o prêmio do Instituto Trata Brasil, concedido em outubro deste ano. Linz é ou não referência para todo o país? Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, vote Alckmin para presidente em 2018.